Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Puro Crochê. Eu sou a Maria Lúcia e hoje na nossa sugestão eu estou trazendo para vocês uma segunda opção aqui no ponto pirâmide. Eu vou estar deixando aqui embaixo também o link do vídeo anterior onde nós aprendemos a confeccionar o ponto pirâmide. Esse é um pirâmide modificado. Para esse trabalho aqui eu utilizei o fio Anne na sua cor 5743 e a agulha número 2. O objetivo da gente estar trazendo esses vários pontos para vocês aí no nosso canal é para auxiliando você aí na confecção das suas peças. Então, se você já gostou da nossa sugestão de hoje, se inscreve aí no nosso canal, compartilhe aí com seus amigos, seus amigos, suas amigas, nas suas redes sociais. Não se esquece de deixar seus comentários, suas sugestões para os nossos próximos trabalhos. Aqui, meus amores, eu já trouxe cada fase pronta. Nós iniciamos aqui fazendo as 17 correntinhas com mais uma. Aí, aqui na próxima fase, a gente já trouxe uma pirâmide pronta. Aqui no marrom as quatro pirâmides prontas e aqui no branco já com a modificação, né? Que nós vamos caminhar então a partir daqui com essa mudança do ponto pirâmide, tá? Olha aqui, a próxima fase. E aí, finalizando assim o nosso ponto. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu fiz as 18 correntinhas, volto uma correntinha pra trás e faço um ponto baixo. Aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Contando da agulha, eu volto na terceira e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha, na próxima correntinha, um ponto meio alto. Laço a minha agulha duas vezes, na próxima correntinha, um ponto alto duplo. Ficando assim a nossa pirâmide, né? Que é essa aqui. Aí, a gente conta quatro correntinhas da base e prende com um ponto baixo aqui. E assim nós vamos só trabalhando até finalizarmos aqui com as quatro pirâmides. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho. Eu vou fazer aqui ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Qual que é a diferença agora? Eu, aqui ó, no topo da pirâmide, eu vou laçar a minha agulha uma vez e vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha no mesmo lugar, dois pontos altos. Laço a minha agulha no mesmo lugar, três pontos altos. Quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Aqui na nossa primeira pirâmide. Passo aqui pra minha segunda pirâmide e vou fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Então, eu vou trabalhando essa carreira desta forma. Em cima das pirâmides eu vou fazendo sete pontos altos até o final do meu trabalho. Cheguei no final do meu trabalho. Eu vou fazer aqui ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar a minha agulha uma, duas, três. Aqui na primeira carreira nós iniciamos com um ponto baixo. Eu vou fazer aqui um ponto alto triplo, né? Ficando assim. Aí, eu vou virar o meu trabalho. E vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contando da agulha, eu volto na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Laço a minha agulha, na próxima correntinha, um ponto meio alto. Laço a minha agulha, na próxima correntinha, um ponto alto. Laço a minha agulha duas vezes, na próxima correntinha, um ponto alto duplo. Acabei de fazer aqui com essa carreira a pirâmide, né? Conto aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. E desta maneira, eu vou trabalhando essa outra carreira em pontos pirâmides. Ficando assim, ó. Aí, eu finalizo aqui, ó. Fazendo uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha três vezes. E venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto alto triplo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo também esse outro nosso modelinho aqui, né? Aí, a sua próxima carreira, você vai voltar trabalhando os pontos altos em cima da pirâmide da carreira anterior. Ok, meus amores? Espero ter agradado você, ter atingido seus objetivos aí. Tá? E até o nosso próximo trabalho. Obrigado. Obrigado. E aí, meus amores. E aí, meus amores. E aí, meus amores.